Fala meu querido bio guerreiro e minha querida bio guerreira, tudo bem com vocês gente? Se preparem, a aula de hoje ela não tá boa, ela tá sensacional, uma aula de hipersensibilidade Hoje vamos aprender um pouco sobre hipersensibilidade, vou passar pra vocês Muitas coisas que estão relacionadas às interações celulares, à alergia O que é alergia, o que é atopia, o que é todo o processo de hipersensibilidade O que significa hipersensibilidade do tipo 1, do tipo 2, nossa senhora Tem coisa pra caramba, espero que você goste, espero que você esteja um bom dia E queira aprender que essa aula é bem extensa, vou dividir ela ali em várias partes Mas eu te garanto, você vai sair daqui hoje sabendo tudo e apaixonado por essa área, esse pedaço da imunologia Sem mais delongas, bora pra aula Vale lembrar turma, se você está assistindo esse material pelo Youtube ou alguma rede social Você está vendo um pedaço da aula, uma parte importante com certeza, com muito material e conteúdo Porém, não é a versão completa, apenas os alunos da comunidade cursal têm acesso ao conteúdo completo Aos PDFs da aula e também as questões resolvidas, tá bom? Bora pra aula Turma, falaremos então hoje sobre a tal da hipersensibilidade Deixa eu colocar minha canetinha aqui rapidinho Opções de ponteiro, caneta, opções de ponteiro, cor da tinta Vou pôr uma tinta preta, descobri depois de várias aulas que dá pra mudar a cor da tinta da canetinha Bom, hoje falaremos sobre a tal da hipersensibilidade Um tema muito importante na imunologia Pega aí o papel pra você escrever Que eu quero que vocês definam ali a hipersensibilidade nesse primeiro momento, gente Pra vocês começarem a fosforilar sobre esse assunto Começar a entender que a hipersensibilidade é uma resposta É uma resposta, muitas vezes, opa, muitas vezes Desnecessária Por que eu falei muitas vezes e não todas as vezes? Porque nós vamos falar um pouco sobre isso também Sobre alguns mecanismos que usam da hipersensibilidade ali Como mecanismos de defesa Ela é a resposta usando esse tipo de célula que nós vamos ver Esse tipo de citocinas Ela existe por algum motivo Mas o que eu quero que vocês comecem Gente, a aula tá muito boa hoje, tem muita coisa legal Então tenta prestar o máximo de atenção Eu quero que vocês entendam Quero que vocês prestem atenção Que quando eu estou falando de hipersensibilidade Eu estou falando de, como o próprio nome já diz Uma sensibilidade acentuada Eu estou respondendo de uma forma hiper De uma forma elevada De uma forma que, porventura Eu não precisaria em outro momento responder Então, vamos definir a nossa aula em alguns tópicos Se inscrevam aí, amota Porque não vai cair a sua mão Hoje tem bastante questão pra gente resolver Porque como o material é um pouco mais extenso Coloquei mais questões no meio da aula Pra fixar esse conteúdo na cabeça de vocês, tá bom? Então, ó, pra que vocês não se esqueçam Escreve aí objetivos Quais são os objetivos da aula? Vamos definir a hipersensibilidade ali no conceito A respeito da palavra Vamos falar sobre as causas de hipersensibilidade Os tipos de hipersensibilidade Reação imunológica Reação imunológica Então, quais são os mecanismos? Quais são os mecanismos? Mecanismos imunológicos Imunológicos Nesse processo Vamos fazer muitas questões pra fixar E pra não esquecer esse conteúdo nunca mais, tá bom? Essa ali é como tá distribuído em grandes tópicos a nossa aula Mas tem muita coisa Então, eu preciso que você se comprometa a aprender Firma, regalo o olho assim, ó Firma bem à vista Pra você prestar atenção E pra você conseguir aproveitar o máximo dessa aula Depois você terá acesso ao PDF As questões resolvidas E também ao mapa mental Pra poder facilitar ainda mais, tá bem? Bom, quando eu falo de resposta imune Gente, de sistema imune Isso aqui já tá até batido De tanto que a gente fala Já comentamos várias vezes sobre isso Nós precisamos do sistema imune Na defesa contra infecções O sistema imune Ele é vital O sistema imune Ele é importante e necessário Pra manter a ordem Então eu preciso Para ter ordem Eu preciso de sistema imune Eu preciso de células imunológicas Eu quero que vocês entendam Que uma infecção normal Processo inflamatório normal Uma ativação de células imunológicas O que eu falo quando eu falo de ativar o sistema imune? Eu tô falando de ativar neutrófilos Eu tô falando de ativar macrófagos Células dendríticas Células dendríticas Células natural killer Eu tô falando de recrutar células linfócitos B e T Tá? Eu tô falando de usar essas células Células que são células especializadas Que nós temos no nosso organismo Pra poder combater um processo ali Que se inicia com um processo infeccioso Com a bactéria, por exemplo, entrando na célula E se torna um processo inflamatório Porque esse mecanismo celular Esse mecanismo imunológico Esse mecanismo humoral Que são o sistema complemento Se é uma reinfecção Se é uma reinfecção Se é um mecanismo envolvendo os anticorpos Eu tô falando de ativar a célula Pra resolver o BO O negócio tá Um lugar onde o micro-organismo entrou Tá sendo bagaçado Destruído Esse vírus, essa bactéria Esse fungo, esse micro-organismo Ele tá se proliferando A gente precisa fazer alguma coisa E o que a gente faz? As nossas células imunológicas São responsáveis por conter Neutralizar Combater E resolver tudo isso O que eu quero que vocês entendam? Que independente Claro que tem níveis ali Alguns níveis diferentes De como essa resposta acontece Mas a resposta imunológica Grande parte das vezes Sumiu uma questão Grande parte das vezes Ela vai levar a uma lesão tecidual Porque ela vai chegar num ambiente infectado Que já tá ali com uma sensibilidade Com um estresse Muitas vezes já tá lesado Tá O tecido já tá lesado Perdão E essas células Elas chegam Muitas vezes Destruindo Fagocitando Induzindo a célula infectada A apoptose Então tem lesão Tem destruição O processo inflamatório Que acontece nesse micro-ambiente Nesse micro-ambiente Onde tem ali a bactéria Infectando a célula Todo esse processo Causa lesão tecidual Isso é indiscutível Depois de todo esse processo imunológico Nós temos ali Uma ação de reparo Células também imunológicas Mais ali num padrão Que nós chamamos Macrófago M2 Células relacionadas ao reparo Aprenderemos sobre isso Em uma outra aula Não é o foco nesse momento Pra restabelecer a normalidade O que a gente precisa entender? Então a resposta Pra quem tá escrevendo Anote aí Deixa eu pôr aqui o meu A minha tela branca Pra quem tá escrevendo Coloca aí já Pra quem tá escrevendo A resposta imune Por si só Já É capaz De causar Lesão Tecidual A resposta por si só É capaz de causar Lesão tecidual Tá bom? E essa resposta Essa resposta Ela é Reparada Modulada Após Resolver O problema Resolver o BO Após resolver o problema Essa resposta Então Ela é ali Atenuada Tem um mecanismo Reparativo Que a gente já falou Mas o que é importante Que vocês saibam Que a resposta imune Causa lesão também Porque gente Eu tenho uma célula Migrando e indo pra lá Isso eu acho Que ficou claro Pra todos nós E aí o que acontece O que nós temos Quando essa Resposta imune Quando Essa Resposta Imune É Prejudicial Quando essa Resposta imune É prejudicial Quando ela é Patológica Nós chamamos De hipersensibilidade Então Era pra responder Até aqui A resposta Ela foi pra cá Ou a resposta Foi tão grande E continuou alta Levando ali A uma anafilaxia Que a gente vai falar Então a Hipersensibilidade Turma Pra você que tá assistindo É Quando a resposta imune Tá dando BO Ela não tem um limite Ela tá sendo ali Uma resposta Que Que não deveria acontecer Prejudicial Essa resposta Prejudicial Eu chamo de Hipersensibilidade Tá bom Quando eu falo Patológico É capaz De causar doença Tá Já falei algumas vezes Aqui mas repetindo Eu não posso falar Que a hipersensibilidade Por exemplo É uma Patologia Porque patologia Não é Sinônimo 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 De doença Patologia Não é Sinônimo De doença Patologia É o Estudo Estudo Das doenças Tá bom Então Reação Patológica É uma reação Capaz De causar doença Tá correto Mas usar patologia Como sinônimo De doença Não está correto Não façam isso Tá bom Só um adendo aí Continuando aqui Borracha Deixa eu apagar Vamos continuar Então gente Acorda Firma É só introdução Tem uns 60 slides Que eu acho Então é só Para vocês ficarem Ali alinhados Tá bom Beleza Então o que acontece A resposta De hipersensibilidade Ela acontece Ela acontece Sempre Sempre Com um processo Que envolve Resposta imune Adaptativa Então para quem está escrevendo Coloquem aí A reação De hipersensibilidade Acontece 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 A reação de hipersensibilidade Acontece A partir De uma Resposta Imune Adaptativa Tá O que é essa Resposta imune Adaptativa É então Aquele segundo momento Lembra A resposta imune Adquirida Para ter Hipersensibilidade Eu preciso Ter tido Contato Prévio Só tenho Hipersensibilidade Escreve 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 Senão vocês não vão entender Vai Ixi Calma aí Vai esquecer Ó Só tenho Toda regra tem exceção Tá Mas vamos focar aqui Nessa introdução Primeiro para fazer sentido Senão vocês vão ficar boiando Só tenho Hipersensibilidade Se eu tiver Nossa que letra horrível Se eu tiver Contato Prévio Com Patógeno Só se eu tiver contato prévio com patógeno Então o organismo O sistema imune Conheceu esse antígeno E agora ele vai responder A esse antígeno De uma forma Acentuada De uma forma Prejudicial De uma forma Que não era necessário Porque muitas vezes Por exemplo Na hipersensibilidade tipo 1 Que é o que a gente vai ver em seguida Ela é uma hipersensibilidade Gente Contra o pólen Contra proteínas Estruturas do camarão Contra antígenos ambientais Que não fazem mal Para a maioria esmagadora Da população Tem algumas relações ali Genéticas Sobre isso também Mas acontece No indivíduo A gente vai entender O processo De como isso acontece Os passos Mas acontece Do indivíduo Desenvolver resposta Efetiva Adaptativa Anticorpos Diferenciar linfócito B Para plasmócito Contra algo Que é nesse caso Por exemplo Nesse caso O pólen Contra uma estrutura Uma estrutura Uma estrutura Que não é algo Que faria mal Em outro momento Tá bom A resposta imune adaptativa Ela usa Mecanismos de hipersensibilidade Para destruir os patógenos Eu vou degranular células Eu vou produzir citocinas Eu vou estimular Processo inflamatório Mas contra O meu alvo Contra O meu objetivo Que nesse caso É o micro-organismo É o agente invasor Tá Então Só para vocês entenderem Um pouco Todo esse processo Vamos com calma Que vai fazer sentido Quanto As causas Dessa resposta Indesejada O que a gente precisa ver Eu tenho ali Alguns motivos Alguns motivos Que facilitam Que estimulam Que estão relacionados A essa resposta Imune indesejada Tá A essa hipersensibilidade Então Primeiro É importante anotar Que a hipersensibilidade É mediada por anticorpos Ou linfócitos T Tá Então vai mudar Diferencia De acordo Com o tipo De hipersensibilidade Mas Basicamente A resposta Ela é mediada Por anticorpos Por linfócitos T Mas calma Vocês vão entender Calma Vamos por partes Porque senão Vai ficar muito confuso E nebuloso Na cabeça de vocês Vocês vão entender Gente Hoje Todos os mecanismos Imunológicos Eu garanto Garanto Tá Então Vamos lá Sobre essa resposta Indesejada Então Já sumiu minha caneta De novo Achei Sobre a resposta Indesejada Ela pode acontecer Por reações Antimicrobianas Excessivas Então extrapola A A forma Que deveria responder Tá Não tem ali Um feedback negativo Continua estimulando Estimulando De uma forma acentuada A hipersensibilidade Pode acontecer Com autoimunidade Então quando a gente Tem uma reação Contra o próprio Contra o self O que isso significa? É quando A autoimunidade É quando eu respondo Respondo Eu tô trocando as letras Hoje Respondo De forma Adaptativa Adaptativa Respondo de forma adaptativa A antígenos próprios Ou seja Eu reconheço Por exemplo Uma proteína própria Uma proteína de uma célula minha Acontece na diabetes Por exemplo Diabetes tipo 1 Onde os pacientes Desenvolvem ali Um mecanismo Uma autoimunidade Onde a gente tem Anticorpos Contra as células Beta do pâncreas Então A célula Do tecido pancreático Foi vista Como antígeno Prejudicial E foi desenvolvido Resposta imuna É uma hipersensibilidade É uma reação Desnecessária Vocês estão entendendo Gente? Eu sei que eu tô falando Gravado aqui Ao vivo Dependendo de quem tá Assistindo De acordo com a plataforma Não tô vendo vocês aqui Olho no olho Mas eu espero Que vocês estejam Se esforçando Pra entender Porque é demais isso É ruim Mas é demais Entender esse mecanismo Tá? E aí a terceira coisa É a reação Anômala Contra os antígenos Ambientais Que é a famosa Alergia Que é então A alergia ao pólen Alergia Muitas vezes As pessoas têm alergia Ao glúten Tá? Tem intolerância E alergia São coisas diferentes Tá? Enfim Tudo isso acontece A hipersensibilidade A reação exagerada Ela acontece Por essas três Principais coisas Ou é uma doença autoimune Ou nós respondemos A um micro-organismo De uma forma Muito Exagerada Ou nós respondemos A algo Que é ambiental Que não faria mal Em outra situação Mas por algum motivo O nosso organismo Reconhece como Impróprio Como Não self Também Como antígeno Tá? Salve turma Essa é a parte 1 Da aula Espero que você tenha gostado Tenha anotado E aprendido Se inscrito no canal E também deixado O seu joinha Estou ansioso Para ver o seu feedback Nos comentários Nos vemos No próximo vídeo Saudações biomédicas E das demais áreas da saúde Forte abraço Tchau E aí Tchau